Olá, bem-vindos ao Cinemar. O programa de hoje é especial. A gente vai falar de Glauber Rocha. Glauber Rocha que teria completado este mês de março 80 anos. E ninguém melhor para conversar sobre o Glauber do que o Fernando Brito, curador da Versace, que lançou toda a obra do Glauber em DVD, em cópias restauradas, com bastante extras, muito material para quem verdadeiramente curte cinema. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Eu queria agradecer a quem está assistindo, agradecer ao Madem pelo convite, por essa oportunidade de falar aqui do Glauber. Eu que tenho uma história bastante pessoal com o Glauber e com o lançamento dos filmes dele em home video, porque é bem importante frisar que as pessoas tinham acesso a cópias muito ruins, às vezes até com troca, falta de rolo, com qualidade bem precária e que esses lançamentos permitiram a toda uma geração a conhecer ou a reconhecer, a revisitar a obra do Glauber, sem falar no material extra que eu considero, na história da Versace, estou lá desde 2002 cuidando da curadoria, entre os melhores materiais extras que a Versace disponibilizou. Quase todos os DVDs duplos, né? Vinha um disco só de extras e o disco com filme, né? Exatamente, quase todos duplos e quando não é duplo, como é o caso, por exemplo, do Leão de Sete Cabeças, você tem um farto material extra, tem sempre um documentário, tem sempre o depoimento. Um curta. Um curta. E aí eu sempre, a história do Glauber em home video, a gente tem que sempre registrar o agradecimento, o empenho da família do Glauber, da dona Lúcia Rocha, que eu conheci ainda em vida, que foi a mãe do Glauber, uma verdadeira guerreira, que o ensinou inclusive em casa, tem até uma história interessante quando ele era garoto, e ela estava viva, ela acompanhou todo o processo, elas lutavam muito lá no Botafogo, ela e a Paloma e os filhos do Glauber, e também a Rio Filme, que deu o pontapé inicial com o lançamento do Deus e o Diabo na Terra do Sol, que possibilitou a fase 1, que foi o lançamento posterior dos outros quatro filmes restaurados, e por último, o Leão de Sete Cabeças, que teve o apoio do governo da Bahia na época. Então, assim, foi toda uma série de atores por trás desse projeto, que consumiu bastante tempo, foi preciso a importância do fomento cultural, justamente para preservar a memória desse enorme cineasta, não só brasileiro, mas um cineasta de envergadura mundial, e com isso foi possível lançar esses DVDs, todos os filmes restaurados, e com um farto material extra, inclusive um deles, o material extra serviu de base para um documentário de longa metragem que foi lançado nos cinemas, que é o Anabases, o documentário sobre o Idade da Terra, porque quem entrou nessa história, além da Paloma, que a filha do Glauber é uma documentarista, na ocasião ela era casada com o Joel Pizzini, que é um ótimo documentarista também, fez excelentes curtas-metragens, e os dois juntos fizeram, produziram esse material com uma pesquisa farta, contando com o apoio de todos os principais especialistas na obra do Glauber, então desde o Ismael Xavier, o Robert Stamm, a Raquel Geber, que tinha as gravações em áudio do Glauber, uma grande pesquisadora, então assim, quando você vê o filme e ainda depois pode assistir com qualidade, restaurado, na maneira como o Glauber imaginava, e ainda com os extras para poder enriquecer essa experiência, e extra que vai desde um nível, por exemplo, de curiosidade de bastidores, de dificuldades de produção, até uma reflexão acadêmica, então realmente, digamos que essas edições são como edições críticas, o equivalente no mercado editorial. E o Glauber, ele começou ainda na Bahia, e seguindo a boa tradição dos cineastas franceses da Nouvelle Vague, ele antes de se tornar cineasta, ele foi crítico de cinema, como foi essa transição dele, como crítico de cinema, a se transformar no início da década de 1960, num cineasta e de uma certa forma liderar, ou pelo menos dar um rumo mais concreto ao movimento do cinema novo, que de uma certa forma já estava meio que latente no Brasil, mas ele é que abraçou aquilo com mais força. Tem até a frase boa do Nelson Pereira dos Santos, que ele fala, o cinema novo era o Glauber no Rio de Janeiro, no sentido que o Glauber, ele vai ser o protagonista não só do Ciclo Baiano, que é essa primeira, e também protagonista do cinema novo no Rio de Janeiro. E é interessante porque o Glauber tinha uma cultura impressionante desde jovem, desde criança, já com 11 anos, que nem a mãe falava, enquanto os outros moleques estavam jogando bola, ele estava com um livro, ele estava escrevendo, e sempre aquela pessoa que gostou de polemizar, de agitar no bom sentido, é um fomentador cultural, porque muitos artistas, eles são reclusos, eles criam, digamos, não tem uma interação com o público, eles não formam. O Glauber, além de cinéfilo, além de produtor, foi produtor, teve uma produção, a parte de produção muito destacada e é um grande pensador. Então o Glauber... Ele escreveu muito, né? Exatamente, tanto que o Avelar, quem estuda as teorias de cinema aqui da América Latina, o Glauber, além de cineasta, foi um teórico. Então toda a questão da estética da fome, a estética do sonho, toda a reflexão que ele faz sobre o fazer cinematográfico no terceiro mundo, o que representa fazer um cinema verdadeiramente brasileiro, isso é material, é teoria, e não todo cineasta é teórico. Então o Glauber tem essa felicidade de ser crítico, teórico, ele se aproxima da geração da novela e vague. Sim, e se aproxima também do Eisenstein, que era outro teórico do cinema. É, o Eisenstein é uma grande, são os dois grandes referenciais do Glauber, o Eisenstein, com a questão da montagem dialética, de fazer as pessoas refletirem, ou seja, tirar o público daquele conformismo, do ilusionismo hollywoodiano, que a pessoa está acostumada com aquela gramática do ilusionismo, e fazer o público pensar, incomodar o público. E isso causou vários problemas, essa escolha dele por esse cinema, que faz o público como um copartícipe no sentido do filme, isso causou vários problemas com ele na vida, pela patrulha tanto da esquerda quanto da direita, porque olha, você faz um filme que não é hermético, que não chega às massas, isso é um filme político, qual que é o caminho de chegar às massas? E aí, depois que ele faleceu, com essa falta de acesso aos filmes dele, só os filmes mais conhecidos do período dos 60, os filmes dos 70 ainda continuam com vários problemas de acesso, mas ficou com essa imagem, olha, é um cineasta hermético, só para poucos cinéfilos, e é uma injustiça com Glauber, porque o Glauber, na verdade, ele queria, sim, sempre quis falar com as pessoas, sempre quis fazer as pessoas... Ele até falava demais, né? Falava demais. Era verbo rádico. É, é o que ele fala, o Glauber é o famoso artista, é o que eu até falo, é o vulcão, né? É o artista em ebulição. Então, ele está sempre polemizando, criando, e ele tem um pensamento tão, assim, vasto, humanista, no sentido de, ele consegue falar com propriedade de diversos assuntos, e isso se reflete nos filmes dele. Então, tem toda uma reflexão sobre história, sociologia, política, filosofia, cultura popular, religião. O Barra Vento, a cultura do Glauber, essa cultura oceânica, né? Vamos falar do oceano, vamos falar do sertão que vai virar mar, é impressionante. Você vai ver um depoimento dele, que inclusive está nos extras, que fala o ritual de iniciação, é impressionante como ele vai fazendo, ele faz uma análise, não só crítica marxista, histórica, social, daquele povoado, dos pescadores, mas ele já vai citar, falar da questão da religião, do padre Vieira, então ele vai ligando, é uma cultura tão caudalosa, que ele vai fazendo conexões, é um pensamento muito complexo, mas assim, o pensamento dele é complexo, mas no sentido que não que ele faça um esforço para isso, é de maneira natural que ele fala, isso que impressiona. Eu fico imaginando, Fernando, se ele tivesse que vender a ideia de um filme como o Barra Vento, por exemplo, para um produtor, o produtor disse, não, isso aí não tem como sair um filme dessa explicação, e no final das contas a coisa fica pronta e fica coerente. Exatamente, e olha, o Barra Vento é uma prova, as pessoas têm vezes essas imagens, vão criando-se os mitos em torno dos artistas com o passar dos anos. Então, essa imagem do Glauber de ser um cara totalmente o porra louca, um cara meio translocado, mas ele era uma pessoa muito bem organizada, que conseguia, ele salvou a produção do Barra Vento. Na verdade, ele era o produtor, houve briga do diretor, ele teve que assumir, teve que enfrentar um elenco hostil, porque, como ele falava, as pessoas olhavam para mim, olha, você está usurpando o filme. Ele estava com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, era jovem, então, nesse ponto, a trajetória do Glauber, ele lembra algumas coisas da trajetória do Wells. 23 anos. Que teve que enfrentar a desconfiança, o Wells também enfrentava isso. Ele tinha 22, 23 anos. Exatamente, porque ele nasceu em 39, o filme que foi lançado em 62. Em 62 e 61 que foi feito. Então, ele tinha 22 anos. 22 anos, ele era bem novinho, tinha tido a experiência de estar acompanhando a produção do Arraial do Cabo, do Baía de Todos os Santos, ter acompanhado toda a discussão do ciclo do cinema baiano, cineclube, escrito sobre cinema e participado lá do Rio Zona Norte, mas assim, ele teve que pegar, assumir a direção, tendo dois curtas que apontavam para um outro caminho que ele vai retomar na fase depois do terra-entrata, mas sobretudo a partir do Leão de Sete Cabeças, que é aquela questão de um simbolismo ainda mais forte, um experimentalismo formal, muito claro, que é o caso do pátio e uma cruz na praça. Então, é interessante que são os dois curtas, né? E um experimentalismo que ele tinha também na escrita, né? Ele gostava de criar novas palavras ou palavras conhecidas com uma escrita diferente. É, tanto que assim, quando você vai citar o Glauber, é interessante, vai falar o Estética da Fome e o Estética do Sonho, um dos dois ensaios formadores da Estética do Pensamento Glauberiano, você tem que falar, né? Estética com I, com K, porque é a maneira que ele escreve. E, inclusive, o livro que ele vai fazer, o livro que é o Ficcional, que é uma narrativa, uma festa de romance, que é o Riverão, sempre confundo, é Riverão Sussuarana, ele vai para a linha do Guimarães Rosa, de criar novas palavras, de repensar a própria linguagem. Então, ele tinha esse ímpeto de repensar não só a forma cinematográfica, mas a própria crítica cinematográfica é a forma de se escrever, de se pensar, de criar os termos. Então, ele realmente é o que nós, a visão que nós temos lá do gênio romântico, aquele gênio original. Você pode falar de um cineasta original aqui no Brasil, que realmente concatenou, claro, com uma série de influências que ele soube, né? Ninguém queria do nada. Então, você tem lá o Eisenstein, sem dúvida, tem o Humberto Mauro, que ele calculava como o pai do Cinema Novo, tem a influência do Nelson Pereira, dos neorrealistas, depois o diálogo sempre com o pessoal da Novelle Vague, com os cinemas de vanguarda. Só que o Glauber, ele cumpriu bem a missão que ele se propôs no Cinema Novo, fazer um cinema verdadeiramente brasileiro, com uma forma que traga as contradições da sociedade brasileira. Ou seja, ele não está fazendo uma emulação ou de um modelo de vanguarda europeia, de um cinema industrial mais artístico europeu, nem de um cinema industrial de uma linguagem mais classicista, como o cinema hollywoodiano tradicional. Então, ele realmente consegue fazer um cinema em que, seja pela estética da fome, coadunada com a estética da violência, e depois a questão do transe, do sonho, como horizonte revolucionário, dispensar as contradições do Brasil, ele cria uma forma de se fazer cinema muito própria. Tanto que, quando os estrangeiros vêm e reconhecem o Glauber desde o Barra Vento, Barra Vento foi o filme que, tem uma fala até bonita de um colaborador do Glauber, que fala o filme que levou a Bahia para o exterior. Então, ele era muito orgulho da cultura baiana ganhando prêmio no exterior. E aí, quando, por exemplo, o Martin Scorsese fala... Até hoje, ele exibiu o Antônio das Mortes no set do Gangue de Nova York. Ele sempre fala em eventos no MoMA, em Nova York, deu depoimentos nos extras do Dragão da Maldade, que é o preferido dele, junto com o Tec em Trânsito. E no exterior é chamado de Antônio das Mortes. Tanto que a cópia que veio para cá, a cópia que foi possível, que era a melhor cópia de negativo, tem toda a história, é um processo bem complicado de restaurar o Dragão da Maldade, era uma cópia francesa, que aí é o Antônio das Mortes. Vai aparecer Antônio das Mortes, os cretreiros em francês. E também, quando tem as músicas que têm função narrativa, essas músicas são com legendas queimadas em francês, que era a melhor cópia para trabalhar, que é um filme muito complexo com a questão ritualística, a questão da cor. Então, o Glauber trabalha muita cor. Foi o primeiro filme colorido dele também. E com trabalho brilhante de cor, né? Você falou do neorrealismo, da Novelle Vague, do cinema experimental. Eu acho que o Glauber, que se ele tinha 22 anos quando fez o Barra Vento, ele tinha apenas 24, quando faz Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um filme que consegue sintetizar tudo isso num único filme. Você vê elementos claros do neorrealismo, você vê também elementos bem caros da Novelle Vague, aquela ruptura narrativa, aquela quebra contínua no contar a história. Você vê muita experimentação e você também vê muito John Ford, que é o que existe de mais clássico em termos narrativos da velha Hollywood. E tudo isso num único filme e de uma pessoa extremamente jovem, o que comprova, como você contou no começo da conversa, aquela lembrança da mãe dele de que ele ainda muito pequeno ficava lendo, devorando livros e para chegar onde chegou. Então, o que você está falando é muito interessante, Marden, porque o Glauber realmente, você vê isso, eu recomendo muito a vocês que leiam O Século do Cinema, ele tem três livros publicados de textos críticos, tem o Revisão à Crítica do Cinema Brasileiro, a Revolução do Cinema Novo e o Século do Cinema, que reúne as críticas de cinema dele. Então, você vai ver ele falar de Hollywood, do cinema clássico hollywoodiano, você vai ver ele falando do Visconti, texto barroco viscontiniano excepcional, do Eisenstein. Vale muito a pena vê-lo como crítico, como ele era um crítico plural, crítico que tinha um rigor, tinha uma linha de pensamento, mas sem nenhum preconceito. Então, você vê, claro, outras vertentes, não só vertentes mais óbvias, que a gente já constata uma filiação imediata, como é o caso da montagem dialética, como é o caso das vanguardas, mas a gente vê, claro, vê Ford, vê o cinema hollywoodiano, vê a ideia de uma espécie de faroeste, né, sendo representada lá no sertão, com a literatura de cordel muito bem amarrada, né, e um que eu gosto de citar sempre, quando é aquela passagem da morte lá do Corisco, quando ele faz aquele giro, né, que é igualzinha a cena quando eu tava, quando moleque, adolescente, descobrindo o cinema, a história do cinema, por causa da ocasião dos 100 anos do cinema, e teve muitos ciclos nas cinematecas, nos cineclubes em São Paulo, e eu tive a possibilidade de ver o Terra, do Alexandre Dovienko, o cineasta russo, já de uma segunda parte das vanguardas russas, não é do primeiro momento, é do início dos anos 30, já é no segundo momento, tem uma trilogia maravilhosa, e tem uma sequência exatamente igual, e o Glauber gostava de conhecer o Dovienko. Então, assim, a cultura cinematográfica do Glauber era gigante, era impressionante, e isso se traduz no seu cinema. Então, os empréstimos que ele faz, e são empréstimos, assim, que não tem, não é imitação, ele consegue encaixar esse empréstimo na sua gramática visual, uma gramática revolucionária, uma gramática que pretende pensar o Brasil. Então, isso, o Glauber realmente é um grande artista e um grande crítico de cinema, né, e teórico, que criou um pensamento próprio. E você mencionou agora pensar o Brasil. Ele sempre pensou o Brasil em toda a sua obra, mas talvez é que melhor exemplifique esse pensar o Brasil, e o que na época eu acredito que tenha sido um grande desafio para ele, porque se você pega Barra Vento, eram atores desconhecidos, era na própria região que ele conhecia muito bem, na Bahia, mesmo depois quando ele vai para Deus e o Diabo, Deus e o Diabo tem um elenco relativamente desconhecido, nenhum dos atores tinha feito algum trabalho muito relevante, Otton Bastos, Iona Magalhães, Geraldo Del Rey, não eram figuras muito conhecidas ainda. E aí ele vai para Terra em Transe, que é uma grande alegoria, é um filme com um elenco estelar, se você comparar, ou se você contextualizar, na realidade da época você tem Paulo Transe, você tem Jardel Filho, a Glauci Rocha, a irmã dele, está no filme, que era uma ótima atriz. Exatamente, excelente. Você tem um elenco fabuloso de atores, atores basicamente de teatro, porque na época a televisão ainda não era o grande celeiro da dramaturgia brasileira, eram atores fortemente fincados no teatro, e ele faz aquele filme, um filme que tem hoje pouco mais de 50 anos, mas que infelizmente continua cada vez mais atual. É sem dúvida, o Terra em Transe também é algo impressionante, porque ele tem uma atualidade e é um filme de uma construção muito interessante, porque como ele usa a montagem, usa essa reflexão de poesia com política, dessa dualidade, e vai representar, pensar o Brasil, ele vai indo com essa construção alegórica. Digamos que o Barra Vento, o Deus e o Diabo, ele ainda tem uma narrativa, apesar de experimentações já com a linguagem, descontinuidades, referências todo ao cinema soviético, ainda é possível a narrativa, você perceber uma linha narrativa mais clara, claro, com todas as metáforas lá, mas a partir do Terra em Transe é uma radicalização na forma que vai se aprofundando nos filmes seguintes, e é muito interessante como essa escolha do Glauber, trabalhando com esse elenco, já um elenco estelar, e com uma grande coragem, porque aí se pensar que o cinema pré-64 era um cinema de que se acreditava com o governo reformista, com o Jango no poder e com a possibilidade de uma utopia, de um horizonte de revolução possível, de um Eldorado, ou seja, que a praxe revolucionária ia mudar o mundo e havia uma utopia muito clara. O Terra em Transe já é uma anatomia de uma derrota, uma anatomia de um país que tem a sua ordem democrática interrompida com o golpe de 64 e que logo no ano seguinte do Terra em Transe nós teríamos o AI-5, o Terra em Transe ele é censurado, há toda uma história Terra em Transe ser visto no exterior para depois chegar aqui no Brasil, ser liberado aqui no Brasil, e é um filme, ter a coragem de fazer um filme alegórico, falando da situação do Brasil e da América Latina, é impressionante como o Glauber consegue concatenar e fazer isso dessa maneira que ele coloca. já é a transição da estética do fórum para a estética do sonho, com aquela coisa mística, da ideia do transe, refletindo aí você coloca o samba, a cultura brasileira, tem religião e toda aquela reflexão sobre o populismo na figura do personagem do José Léo Léo Gói e a ideia da direita militarista, religiosa, na ideia da figura do Dias e como esse poeta que dividido entre essas duas utopias, a utopia populista no primeiro momento e aí você vai vendo esses conflitos políticos e pessoais dele como ele vai fazendo esse personagem em crise que a gente acompanha num longo flashback, no momento da morte dele e é não só um personagem em crise, em transe, mas o próprio Brasil em transe e continua até hoje, essas questões todas nós estamos vendo agora, a gente viu nos últimos anos e estamos vivendo um Brasil em transe. Fernando, essa conversa pode durar horas e horas porque o tema Glauber Rocha é inesgotável, mas eu queria concluir essa nossa conversa tocando naquele assunto que você comentou comigo antes de começarmos a gravação da dificuldade que foi fazer a autoração de Idade da Terra por conta de um projeto que o Glauber tinha meio randômico, meio aleatório. Como é que foi esse trabalho e o que seria isso? Nossa, Idade da Terra foi assim. Porque é o último filme que ele fez. Foi o último filme, é o filme mais ambicioso do Glauber em 1980, foi lançado no Festival de Veneza e aí o que aconteceu? O Glauber na época ele tinha um sonho que era que os projecionistas, a maneira do jogo da amarelinha do Julio Cortázar, que foi um romance muito importante que o Cortázar escreveu de uma maneira que as pessoas e recomendava que as pessoas lessem o livro a partir do capítulo que elas quisessem, não tinha um começo e meio e fim definidos. Ele queria que o projecionista das salas tivesse a liberdade de exibir o filme na ordem que quisesse. Então ele pegaria os diferentes rolos e colocava o rolo 8 na frente do rolo 7, do rolo 4 na frente do rolo 3, ele fosse fazendo uma seleção randômica. Porque segundo o Glauber, a cada vez que a pessoa fosse assistir, teria uma nova associação, porque é um filme bastante conceitual, que você tem que fazer analogia das personagens, das situações e uma reflexão sobre o Brasil, sobre a história, até da história do mundo, tem até uma questão cósmica no filme, além da questão política. E aí a gente tinha esse desafio, a Paloma falou pra mim, Fernando, o sonho do meu pai era que fosse feito isso na época e não foi possível. Teria como a gente fazer isso no DVD? Pra fazer isso no DVD, teria que criar uma seleção de cenas randômica em que o próprio software da autoração, ele fizesse a cada, quando a pessoa selecionasse pra assistir, sempre fosse uma nova montagem. Embaralhasse essas cenas, tá? Então foi muito difícil porque os softwares de autoração disponíveis no momento, sempre havia um impedimento. Conseguia chegar numa etapa de fazer os testes pra ver se aquilo funcionava e dava errado. Aí a gente teve que fazer com um técnico que tinha um software que já tava, não tava em uso, já tinha sido descontinuado, mas ainda tava em operação as pessoas que tinham esse software. Esse software possibilitava que ele tinha um cálculo que conseguia fazer um randômico. E aí nós tivemos, eu tive que conversar com esse técnico de autoração, fui na casa dele lá em São Paulo, num lugar super longe, pra ele levar, explicar pra ele, ele fez a autoração e deu muito certo. Então vocês podem ver que vocês comprarem Idade da Terra, quem já tem em casa, quem já assistiu já sabe, vai tá lá explicando de como que é, você vai poder assistir o filme sempre de maneira diferente, porque você vai colocar e vão ter as montagens andômicas e aí você, cada nova associação, como o Glauber quer que você reflita, faça um bloco aqui, você faça a antítese e faça a síntese, aquela que dá montagem dialética, então você tem essa possibilidade através do DVD. Então realmente é uma felicidade, eu tenho muito orgulho de ter participado das edições do DVDs do Glauber, eu agradeço muito a família do Glauber, a Rio Filme, a Germana, o embaixador Carrilho na época, já é falecido, que era o presidente da Instituta Rio Filme, a todos que possibilitaram e ajudaram no processo, o Carlos Roberto de Souza, o grande historiador de cinema brasileiro da Cinemateca, discípulo do Paulo Emílio, a todo mundo que possibilitou esse lançamento. Então hoje vocês têm acesso ao Glauber em DVD e é uma felicidade a gente poder ver esses filmes. Eu agradeço a tua volta aqui ao cinema, é sempre um prazer conversar contigo aqui e Glauber é aquele tipo de artista para você ler e ver sempre, ele vai estar sempre provocador, atual, polemista, mas sempre com muito conteúdo, com muitos questionamentos que continuarão sempre relevantes, bastante atuais. Obrigado, Fernando. Muito obrigado, Marden. Obrigado a vocês que nos assistiram. E até o próximo Cinemarden.